A viagem continua, essa é a vida de campo na prática e a gente está na Cordilheira dos Andes e uma pequeno povoado cercado de montanhas que se chama Pinhama. A gente finalmente comprou a panela, o frigobar, você vai ver tudo, vai ver os pintinhos novos da galinha, vai ter muita surpresa nesse vídeo. Está filmado com a outra câmera, porque a nossa câmera acabou a bateria e quero que até vocês deem opinião sobre as imagens depois dessa segunda câmera. Tudo vai acontecer nesse vídeo, preste atenção que está muito bacana. A nossa agrofloresta está produzindo muito e a gente está feliz da vida. Visitando hoje aqui as crianças de Tchutchu, já que ontem as nossas crianças estiveram lá. E o que compramos lá no Miguel, no Niguaz, você vai ver parte das compras aqui, aliás, cada dia vai ter uma surpresa. Então você vai saber o que compramos, vai ver como funciona o frigobar e como os nossos painéis solares estão conseguindo devagarinho empurrar o motor do frigobar. A gente necessita mais baterias e mais painéis solares para ter a autossuficiência energética. A gente conta com os amigos do canal para isso. Portanto, assista os vídeos, assista a publicidade, não deixe de dar like, comentar e vem com a gente. Se você puder, compre o nosso e-book por R$ 5,00 e você vai ver como está produzindo o café, essa paia, tudo, gente, tudo. A abóbora já tem quase de arrancar. A gente está absolutamente feliz com tudo que está acontecendo. Vem com a gente! Voltando já da casa do meu avô, da casa do meu pai, estamos já no povoado de Piñango, agora vamos para novamente na casa do Emigrio, que é o compadre do Ale, amigo da família. E vamos buscar a panela mais um balde que ele deu para a gente e vamos levar para casa. Vamos devagar porque a panela é bem grande, pessoal, vocês vão ver essa panela, nós vamos mostrar para vocês a panela que compramos. É uma panela feita com a parte de embaixo da máquina de lavar. Então vamos que vamos, estamos chegando já na casa do compadre do Ale, o Emigio. Vamos lá buscar a panela e continuamos a viajar. Estão regulando aí uma coisinha da moto que faltou. E já vamos decindo. Esse é o Emigio, o compadre do Ale, o padrino do Jordani. O Jordani tem muitos amigos aqui, tem padrinos, tem muitos conhecidos. Eles gostam muito vir para o povoado de Piñango. A gente vai vir, sempre vai passar por aqui e cumprimentar as pessoas, os amigos daqui do povoado de Piñango. Olha só, pessoal, o que estamos levando para casa. Essa aí é como uma panela, é como uma panela só que é feita com uma lavadora. Com uma lavadora, a gente precisa, soldada na parte de embaixo, que a gente precisa para fazer comida para os porcos. Ou alguma comida dá para fazer aí, porque ele é bem grande, é boa. Não é uma panela... Não é uma panela... Não tem dinheiro para comprar uma panela grande. Então, encontramos aí, o compadre do Ale, conseguiu soldar essa aí. Vamos ver como vai ser. Comimos uns cachorros quentes, uns doce e já vamos embora, porque não queremos pegar muito a noite, tão longe de casa. Agora já estamos... Lindo. Novos membros da família, pesaram 9 pintinhos. ontem ele já começou a sacar eles, eles começaram a nascer, e hoje colocamos aqui 9 pinhos, a outra galinha tem 7, 6 e a outra tem 5 está tentando entrar um outro ali, aí tem 9 amor, para te contar para mim? entrou um outro da outra galinha né? aqui há 9, ah! vem a tomar água, vem a tomar água, está tomando água aí aqui estamos bem pequenos, aqui estão bem pequenos porque nasceram antes ai, este pinquinho será que vai ficar por aqui? deixa ele, pois já está induzindo as coisas ali ele não é brabo, senão já tinha picado ele, está vendo? sim e já logo logo o pescoço pelado vai sair também na época de muitos pintinhos esses aqui já podem ficar o dia todo pode a gente botar só a noite né? para cá sim, esses aí já podem ficar para ficar essa trancadinha na semana pelo menos né? sim e aqui estão as outras galinas com outros pintinhos esta aqui que tem 6 e a outra que tem 5 5 chegamos ontem à noite já aqui em casa colocamos as crianças lá na casa de Chucho chegamos aqui e agora vamos mostrar para vocês a geladeira o frigobar que a gente comprou vocês viram a maratona foi antes de ontem ontem viram a maratona do Chucho levando o frigobar e ele deixou na casa dele até a gente chegar e aqui está muita gente perguntou porque um frigobar tem que ser uma geladeira porque tem que ser uma geladeira porque tem que ser uma geladeira a geladeira mais barata 470 dólares e esse frigobar 190 dólares então para a gente recolher os 470 dólares seriam mais uns 3, 4 meses da gente sem geladeira então a gente preferiu o frigobar foi uma decisão acertada porque para trazer ele foi mais fácil uma pessoa só e não 4 pessoas como teria que ser uma geladeira e também a luz aqui lembrem que é débil e com a bateria que a gente tem a gente ainda está precisando painéis solares e mais baterias mas com aquela que a gente comprou aquela pequena a gente pode tocar por algumas horas o frigobar em casa nesse tempo que a energia se vai então com o sol forte o frigobar dá para tocar o grande não, vamos ver começando a chegar o sol nas outras montanhas ainda bem cedo agora eu vou começar a fazer o café da manhã e chegamos, chegamos, vocês ontem viram ele só na caixa e agora sim aqui vai virar um armário, essa geladeira aqui virou um armário a gente está com a cordinha dela ali, virou um armário e aqui o frigobar é pequenininho, mas tem um congelador, tem uma panzinha para gelo aqui está ele, esse é o frigobar eu gostei muito, pessoal, eu amei isso aqui é tipo um escorredor de água, amor eu não entendi ainda exatamente como funciona a água fica depositada aqui, entendeu? ela bate por aqui e fica depositada aqui quando regela alguma coisa esse frigobarzinho vai nos dar um suporte por um tempo mas a gente quer comprar mais dois frigobares foi as coisas que mais usa na cozinha aqui põe outro frigobar ali, outro frigobar lá e daí três frigobares comportam o tamanho de uma geladeira essa geladeira agora é depósito, ó depósito de comida, de alguma coisa que é seca, né? a gente vai usar como armário ela não tem mais como ser de outra maneira e aqui já está, estamos esperando só vamos dar uma limpada com água morna nele e água com bicarbonato por dentro e depois ligar ele. chegou cedo aqui os filhos de Chucho para usar internet também aí está Daniela, Jairo, Kerli eo! chegou Sr. Simón, já cedo para trazer um saco de milho a gente comprou dele chegou aqui bem cedo está Bela, está Soco? está Bela, tem gente é você? aqui juntos, na sombra. Está bem quente, está muito quente, pessoal. Vamos ver as abóboras, pessoal, como estão. Tem muitas abóboras e as canhas estão na maravilha também. Olha, já tem muita canha aí. Olha onde tem outra abóboras. Pergunta para os amigos do canal se tem que deixar ela ficar bem amarela ou assim já pode tirar. Está grande não, está? Está grande. Melhor deixar ela crescer mais. Deixar crescer mais? Sim, eu acho. E aí tem outra, cuidado. Olha aqui outra. E aqui outra. E aqui outra. E aqui outra, olha aqui. Ah, não pode apontar. Aqui tem outra. Só que ela está amarelando desse tamanho. E ali outra na ponta. Não, as que se amarillam pequenas é porque não vai dar. Não, não pode apontar. Não, não pode apontar. Não, não pode apontar. Aqui outra pequenina. E olha essa aqui, grande. E lá na ponta a outra é pequena. E lá na ponta a outra é pequena. Tem muitas abóboras. Tem uma maravilha isso aí. E aí? Já adornamos a vaca, deixamos a becerra por uma vaca. E aqui está Alexis se divirtindo com Kelly. Você gosta, Alexia? Você gosta de brincar com Kerli? Sim. Eu não colo aqui. Eu não colo aqui. Não. Vou mostrar o que compramos quando passamos lá pelo igual. Papel higiênico. Para que serve papel higiênico? Limpact. Limpact, isso mesmo. Isso é o que restou do refresco. Pipoca! Pipoca! Aqui somos viciados em pipoca. Serelaque! 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 Isso aí, tu vai mostrando. Ketchup! 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 Salsa de tomate, como tu fala aqui. Ketchup! O outro ketchup, ele está branquinho porque era uma saca dele. E essa saca quem deu foi ele lá? De negócio? Não. Ah, pera, aquele aqui ele sempre dá. Aqui, também compramos sabão para banho. Compramos escova de dente para o papai, que vocês têm ou não têm. Compramos temperinho, como chama isso aqui? Layla. Galinada. Caldo de pollo. Ah, caldo. Temperinho com gosto de galinho. Caldo de frango. Chupetas! Chupetas! Chupetas para as crianças. Depois o dois. Tu quer uma? Eu. Qual então? Chupetas! Sabão. Pirulito! Outro sabão. Que mais compramos? A harina de milho. A harina de milho. Papi! É o pão. Harina, pão. Tá bom. Vinagre. Vinagre. Vamos ver. Aqui não. Isso aqui é só o envase de que bebemos de refresco. Ah, isso aqui é para vocês botarem água para quando vocês forem caminhar, Ninho. Aqui, outro vinagre, amigos. Outro vinagre. Querem lavar? Pode lavar, mas encha aquelas garrafas primeiro, Silvita. Outro vinagre. Três vinagres. Três vinagres. Um azeite. Um azeite. Esse azeite é que compramos lá em Johnny, né? Sim. Aqui, um tode. Um tode. Um tode. Aqui, outra farinha pão, que é a farinha de milho. Essa é a farinha de milho. Aqui, que isso? Caramelo que a gente deixa guardado, escondido e dá um por dia para as crianças. Porque se der tudo, comem tudo de vez. É muito açúcar. Mas é um caramelo rechado com chocolate e doce de leite. Muito bom. Amiga Toshiko, eu tenho que te falar, minha amiga. Que as compras que a... E todos os amigos do canal, claro. Que as compras que a Cristine fez em caixa seca, ficaram dentro do outro carro do Johnny. Então, vem sábado ou domingo. Então, vocês vão ver compras do vídeo de hoje. Compras do vídeo de amanhã. E, graças a Deus, está tudo bem. Mais uma pipoca. Pipoca. E aqui uma... Uma laranja que estava aqui dentro. Muito engraçado. Essas foram as compras por enquanto, né? E aquela geladeira. Pode mostrar, meu amor? A geladeira, que vocês já viram em outro vídeo, é a nossa nova geladeirinha. Já está gelando e a gente está feliz da vida. Vem com a gente, diga Alex. Vamos. Você gostou as compras? Sim. Muito bem. E o gel e o Sebastião estão lavando a louça, enchendo as águas, estão fazendo o trabalho. Esses ninhos, essas crianças são muito trabalhadoras. Quando não estão trabalhando, 99% do tempo estão brincando. E 99% do tempo estão bagunçando. Quem é mais bagunçando, o gel ou o Sebastião? O gel. O gel. Viu, gel? Você ama bagunçando, gel? Não. Vamos ver, tu papá. Vamos ver, tu papá. Vamos ver. Sebastião, fila de beijos. Sebastião, beijo. Toma gel. Jordani lhe perguntou e dijo que ela quer muito a Heo. Dá para Jorge e uma para Sebastião. Olha, essa amarela. Vou deixar aqui para mais tarde. Toma, vermelha. Eu falei que ele não é roja. Roja, está aí. Vermelha. Vermelha. Roja é vermelha. Vem com a gente. Tem muito vídeo. Vocês assistam o vídeo anterior. Assista o vídeo. Faça uma maratona nos vídeos, gente. É tanto vídeo legal, tanto vídeo bacana. E deixe seu comentário aí que a gente quer saber de onde você é. Sim, você que está nos vendo aí no sofá, que está nos vendo no celular, que está nos vendo na TV. De que cidade você é. Fala para a gente seu nome e a cidade que você é. Manda um beijo para o amigo do canal, Alex. Beijo. Beijo amigo do canal. Vou mostrar aqui de perto as compras. Cheira a última pipa, Jão. Olha que notícia maravilhosa. Não estamos com luz, estamos sem luz. Fazem duas horas que estamos sem luz. E a mini geladeira que a gente comprou, que é econômica, né? É a categoria mais econômica, mais eficiente. Ela está funcionando conectada na luz, que está conectada ao painel solar que eu vou mostrar agora. Olha só, está conectado aqui no inversor, que está conectado as baterias, que estão conectado aqui, carregando, dois conjuntos de painel solar. Tudo conectado é isso que está tocando a geladeira e a nossa internet nesse momento. Olha só amigos, aqui estão os dois painelos solares que mandam para aqueles dois geradores de energia que mandam para a bateria. O painel solar manda para o regulador de energia que manda para a bateria. E a bateria está mandando para a geladeira. Mas o que acontece? A nossa bateria já está velha. Então, ela não mantém tanto a carga. Só assim direto. O sol está funcionando e a geladeira funcionando. A gente precisa comprar pelo menos mais umas duas baterias boas e um painel solar bom. Então, está aí aberta a vaquinha do painel solar das baterias. Quem quiser contribuir, pode contribuir à vontade no pix que está aqui, ospeixos.com E a gente vai falar da sua contribuição em vídeo, agradecendo muito para você. Se você autorizar, é claro. As crianças se divirtendo aí com as filhas de Chucha, elas se divirtem muito. Sempre dando risadas, se divirtendo, brincando. Ele é feliz, sempre. Essa é a minha abuelita. Oh, Deus amém. Mostra os patos também para a mamãe. Jorge vai mostrar para nós onde que estão todas as apaias que ela deu uma volta com o papai. E eles olham os patitos. Estão os três pequeninos aí nos laicos. Estão lindos, verdade? E a outra para a mamãe. Ah, outro filho Adela. O mais grande. Ah, não, essa é a filha Adela. E a pata, a mamãe, onde que elas... Ah, mire, Giorgia. Mire, Giorgia, que rosa linda. Olha só, que rosa linda. Essa é francesca, verdade. Uma rosa muito linda. A primeira que abriu aqui novamente, fazia dias que não abriam as rosas. E essa é super linda. Ah, vamos dar uma volta com a Giorgia. A Giorgia hoje falou que está muito quente o dia que ela vai andar de calça corta. Eu não sei como chama isso aí. Aqui é chamado short. E no Brasil como chama isso aí que a Giorgia tem uma calça corta. Ela saquei esse pé de... Ai, não lembro como é que chama isso aí que é bom para todos. Lembram aí, faça esse comentário, ver como chama isso. Que ue é que é isso? Vou ter que aprender bem. Onde que olha só aqui um pé de... De pasto. Primeiro, o primeiro, eu vou pegar a fogueta. Ah, fogueta, temos que fazer fogo aí um dia desses. Amanhã, guacho, ou depois de amanhã? Amanhã, na noite, vamos morçar aqui. Vamos fazer aqui um fogo e vamos fazer a llanta aqui, sim? Ajá. Aqui há uma sapata, por aí, por aí. Ai, nossa, tem uma aí, aqui tem outra. E aqui tem outra. E aqui temos outra, outra e outra. Nossa, aí tem três, já são três. E essas são... Seis aqui somente. Não, são mesmo. Aqui. E aí tem outra. Já seis, aqui tem mais outra, são sete. E aí tem mais uma. Olha só. E uma mais cinco. Ah, aí tem uma mais pequena. Olha, Georgia. Olha, Kela. Ah, e essa também. Está bem grande essa aí. Olha só. Bem grande aqui. Olha, como aqui foi onde o senhor Simão L. veio, tampou os pés de café e passou por aqui um líquido para somente ficar os pés de café. E olha só. Ah, por aí tem mais. Olha só que está secando bem. E aqui tem os pés de café. Isso vai ficar só o pés de café. A ver onde que a Georgia vai. Que é a fala que tem mais. Olha só. Olha só. Ah, aqui tem outra sapata. Olha só, Georgia. Ai. E aí também tem mais outras sapatas. E por o caminho há alguns. Ai, cuidado. Olha só como está bem grande esse café. Está crescendo super bem. Vamos ver se tem amor. Olha só, Georgia. Olha só. Olha só onde estão as galinhas. A Georgia anda de chinelo. Sim. E por aqui há uma coisa que não me conta. Outra sapata. Olha só. Ai, tem alguma, Georgia. Sim, as galinhas elas ficam por aqui. Comenta, se alimentando. As que estão moradas. O cor roxo. Não, cor morada. Esa é aí. Rica, rica, rica. Alexia ela está dormindo. Simuela, se estivesse aqui, conozco também. Estando em passeio. Outra sapata. Aí tem mais ainda. Outra sapata. Outra sapata. Aí tem outra. Outra sapata. A ver. Haga assim. Outra sapata. 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 Nossa, quem tem pisar, quem tem mais? E devemos levar uma matinha por aqui. Aqui também. Não, mas estão verdes. Tem outro pé de aí, de essas frambuesas aí. Cuidado que se te empurra. Tem espinhos. Todo isso? Não, só isso aí. Só isso, sim. Vamos, pois. Por aí, por um lado passa. Cuidado. Por aqui vamos a ir por o caminho. Ah, vamos a sair por o caminho. Vamos a proceder um pouquinho. E por aqui. Por aí. Vamos a passar por aqui. E depois por aqui. Tem um pouquinho de café. Por aqui, mire. Por aqui, mire. Pero não toque essa mata aí, que essa é... Pica. Por aqui, mire. Pasa por aqui. Por aqui. Aquela grande Por aqui então Por aí para cima Por aí vai subindo E aí pica Por aí mesmo Pase por um lado Estão gostosas Essas frambuesas Pase por aí Aí não é nenhuma que pique Pode passar Vamos apesar de um sol Bem forte A gente camina aqui mesmo Pelocito E já fica subindo Saímos já no caminho Da chegada da casa Tem muitas sapallas Pessoal incrível Tem mais que 10 sapallas No mesmo Aí vai nascer Uma banana Uma banana Não, um árvore grande Com... Um, um árvore Com muitas sapas Aqui tem um pé De tomate Mas caiu Uma pedra aqui Tomate De cereja A Georgia já foi adiante Pessoal E aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real Beijo, fiquem com Deus Tudo de bom E vou continuar lavando Vou recolher aquelas ropas também Que está na lana No varal E fazer o hermoso Então vamos que vamos Beijo, fiquem com Deus Tudo de bom Tchau, tchau